Cá estamos nós com mais uma banda, desta vez Jesus K and the 6666, talvez a banda mais hardcore desta noite, talvez não, de certeza absoluta, super hardcore, super hardcore. Estamos aqui com Johnny Cadáver, com Kappa, e com Peter Loves K. Só para vocês, vocês vêm de onde e há quanto tempo é que formaram esta banda? Somos da Almada e do Inferno, formamos esta banda no mês 6 do ano passado. No mês 6 do ano passado, então temos que fazer precisamente um ano para dar, um mês para dar. E diga uma coisa, como é que vocês classificariam a vossa banda, que tipo de música é que vocês tocam? Sim. 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 Em Equipapém, eu conheci muito. Eu conheci muito. Eu conheci muito uma banda industrial, que tem uns 13 anos e acabou em passar. e eu optei com uma série de projetos técnicos e um fenómeno depois. E como é que vocês te conheceram? Eu conheci muito. Eu conheci muito, porque eu estava no Talon de Verão antes, que eu conheci. E quando voltou para Portugal, em cima, e começámos a trabalhar, a gente já fazia som, era o nosso tempo aqui. É, que eu conheci. Portanto, temos aqui a junção de estilos diferentes, mas que complementam em si. Por um lado, o Peter é mais eletrônico, e por outro lado, o Turam de Paixão, podes dizer? Ok. Eu sei. Muito bem. Diga-me uma coisa, vocês atualmente estão a trabalhar num álbum? Você já tem algum álbum lançado? Acabámos o álbum? A editora, se você não tiver, precisa ir a mais um que está nesse tempo. Vai ser instante. Ao menos a parte digital. Muito bem. Neste conceito, vocês vão buscar já músicas dentro da sala? Exato. Todas as músicas. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Diga-me. Uma coisa interessante. Jesus K and the 666 é um nome sonante e que nos leva a pensar quando é que eles vão buscar este nome. Então, qual é que é este nome? Não, não. Também. Jesus K, K, Special K, Catania e Dan. Special K. Como todas as eras musicais desde 1910 para ir, tem vindo sempre agregados a movimentos onde está lá um monstro. Agora temos mais desde 20. Sempre, agora temos a academia, nas manchas, no sítio, antes estes estando de 666, são os tontinhos pelo menos, e o pessoal é o PC. A garrafa da música. Muito bem. Eu já vi que tu tens aí um SIC SIC SIC. É de homenagem à banda. Também já é uma fase do fim do diabo. Vocês estavam a dizer uma coisa interessante, que é que vocês têm um patrocínio de pouco lugar. Sim, cara ou coroa. O motivo que a gente tem a alma, que é de 30 anos. Vamos tentar tudo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Cada que vem a pesada se perde É, 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 é É, 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 é É, é, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Você já leu também que isto é uma banda altamente peculiar. Eu gostava de perguntar, vocês têm alguma história que tenha acontecido em um concerto, que gostassem de papelhar, ou sempre tem um concerto? Ah, depois de ler um livro, quando a gente escreveu a biografia. Temos de portar a história de hoje, por exemplo. Nós vinhamos de direto de que adorámos esses meninos aí ontem à noite. Nós também se portarmos uma lote. Ninguém as vai ver, nós estamos atrás da câmera hoje. Não se preocupe. Temos gente em controlação e depois a gente... É uma noite normal. Acabamos de sempre e depois fomos direto a buscar o material para vir para ti e chegámos lá, fomos com o manipulo da garagem na mão. E isto aqui acontece todos os dias, uma história assim. Não, não é numa banda já que eu sei falar de piada. Nenhuma delas é uma piada. Mas para o esquecimento foi piada. Pois. Está a queimar. Vocês são muito violentos. Vocês são muito violentos, é Paulo? Não. 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 Muito bem. E quais é que foram os vossos concertos assim mais recentes? Os vossos concertos. Os vossos concertos foram a ver as minhas calas, o Viximau, o meu cunhado não encosta e, seguidamente, o Viximau, o Viximau, o Viximau, o Viximau, o Viximau. E depois deste álbum, depois do álbum sair cá para fora, que é em setembro? Em setembro. O que é que vocês querem fazer? Queremos mais música ainda. Queremos mais música. Não. Queremos mais música ainda. É daí que eu ia apontar. O que gostava de internacionalizar, de facto, o... O que é que vocês querem fazer? Ainda bem, ainda bem. Aprendei essa convicção e a coitar do vosso trabalho. Diga uma coisa. Onde é que nós podemos ver o vosso trabalho? Ao vivo. Ao vivo. É sempre a oportunidade de fechar satélite. O que é que eu quero dizer? Camerasdesetame.com para ser o nosso Twitter. Camerasdesetame.com As inscrições a partir de hoje, a reflexão do tipo de noção inicial. Este aqui provavelmente vai ser o vosso maior conceito. Ou pelo menos, na maior dimensão. Muito bem. Estão nervosos? Não. Ainda bem. Eles vão ser os primeiros. Vão abrir já dentro de alguns minutos. E desejo-lhes muito boa sorte. Pactam as pitadas todas. E se não, por favor. Eu pensava que vocês eram... Eu sei que eu tenho a minha vida e que talvez veja as minhas minhas. Vocês perderam o povo que eu tenho. Tchau! Tchau par testas! E que ainda já aumenta... Tchau. Sexy, cyborg, shark, dance I'm a shark, ride shark, fucking on the dance floor Fucking, 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 fuck, fuck, fuck Fuck, fucking, the house, down, the house, down, down The house, down, we'll bring the house down We'll bring the house down And dance with some more S.T.S.A. Fight you on the dance floor Picture, and picture, picture, and picture Now, S.T.S.A. Fight you on the dance floor Picture, and picture, picture, and picture Now, S.T.S.A. Fight you on the dance floor Picture, and picture, picture, and picture Now, S.T.S.A. Fight you on the dance floor Picture, and picture, picture, and picture S.E.S.B. S.E.S.B.